Alô fofó Beijo pra mamãe Beijo Comigo é na base do beijo Ai, delícia, e o cheiro O cheiro A gente só quer ver, avô Fala, avô, papai Alô Alô, Dinda Cadê a Dinda? Cadê a Dinda? Vai ligar pro Felipe? Cadê a vovó? Vovó Quantos aninhos a Rafa tem? Quantos aninhos? Ei, Rafa Não tira, tá tão lindona Um aninho Não Cadê a Rafa? Cadê? Achei Pegou, olha Beijo, mamãe Beijo, mamãe Tchau Tchau